Agora bom dia companheiros de Paina, bem-vindos a mais um vídeo, hoje vamos testar aqui umas luas, vamos lá ver se sai alguma coisa, hoje para ser diferente vamos experimentar este palhacinho da Véga, vamos ver se é eficaz e se entra no grupo, vê se fica no grupo dos matadores aqui de dia. O mar hoje está um bocado esquisito, está com vento um bocadinho, mas a ongulação está a vir muito em cima uma da outra, as ondas, está sem período nenhum, umas a seguir às outras, vamos ver o que é que sai. Bem, pelo menos a amostra voa bem, o palhacito voa bem, já é um bom sinal, já é meio caminho andado. Mas também claro que não dá para testar um palhaço na primeira jornada, não é? Se ele não apanha nada na primeira. Tenta-se mais umas duas ou três. Bem, já senti rocha, portanto ela está a chegar ao fundo, que é bom sinal. Está corrente, mas não é o suficiente para a levantar. Mas sim, quando faço a animação do palhaço, parece que sinto peso, portanto é corrente, a contrariar. Bem, vamos mudar da amostra. Quem acompanha aí o canal sabe que gosto muito desta amostra. Para de dia, já está mais provas dadas, já tem mais provas dadas. Para tentar perceber se é da amostra, ou se não anda mesmo aí nada. Porque se andar aí, esta apanha. Vamos à outra. Depois de muitas amostras. O primeiro lançamento com a roxa daquila. Poxa, ou lilás, ou truquesas. Vou arriscar, tirar lá peso. Aí está. Esta é a lula que já nasceu aqui. É muito pequenina. A lula de inverno é maior. É muito raro apanhar lula pequena de inverno. Porque ela encosta para comer. Esta não encosta porque nasceu aqui. Já está encostada. Já fiz cerca de dez lançamentos. Vou tentar aqui a tabule de ágio. Vou experimentar aqui outro tipo de amostra. Vou parar a shimano. Tem esta chapinha aqui dentro. Que faz uns reflexos interessantes. Como está muito sol e a água está transparente. Vê-se o fundo. Pode ser que faça alguns reflexos e que chame a atenção de alguma coisa. Apesar que durante o dia gostar mais de amostras com cores naturais. Não gosto muito destas cores assim reídas. Mas como o palhaço costuma matar à noite. Tirou aquela de dia. Vamos ver se isto é dentro do contrário. Parece que senti qualquer coisa. É lá, esta é grande. Esta é preciso de chalavar. Esta é azeitosa. Pois é, hoje as amostras que matam de noite estão a matar de dia. Isto está completamente tudo trocado e vem pela uma pontinha. Vamos lá ver. Vamos lá ver. Para facilitar o fio que ficou preso na rocha, já se tira. Quando está a rebocar uma lula, principalmente se ela vem muito longe, convém ter o fio que o drag sempre aberto, um pouco aberto, para ela quando bufar, levar linha. Porquê? Porque ela quando está a ser revocada, abre toda. Abre o tubo para entrar a água e fazer mais peso. Abre os tentáculos da cabeça, todos para trás, tudo aberto. E vem a rodar, a rodar e a dar coisas para trás, a bufar. Portanto, se não tiveres o drag um pouco aberto, ela vem a rodar para quê? Para rasgar. E com esse peso todo, ela rasga. E quando ela tiver que levar linha, leve à vontade. À vontade não é à vontadeinha. Não muito também, que é para a linha não folgar. Este palhaço já tirou duas. Eu não filmei a segunda. Pensava que a câmara estava a filmar. e não estava. Mas já tirou duas. Temos de estar com atenção que ela já está a meter a água e está a levantar muito rapidamente. O mar hoje, como não está a chão, ainda vai piorar. Com este vento a levantar-se... E aí está. Parece chão. Está a levar a linha. Olha! Bem, se era choco vai lá outra vez, ele fica na zona, agora se era lula, ao inicio parecia sem choco, porque era só peso, mas depois começou a dar uns bufões bem grandes, portanto fiquei na dúvida, o que é que era? Está a ficar muito vento, está uma grande nortada, mas está a bater nas costas, portanto não prejudica a nossa pesca, só é desagradável, mas conseguimos continuar a pesca. Portanto com o mar já se nota a quantidade de carneiros multiplicado. Vamos lá, se tê tê tê. Vamos lá. 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 Parece que é boa. Vamos lá. Estão a ver o carrete da bobina, o carrete de bobina a rodar, a levar linha. E já sei que eu consigo tirar o recurso. Está detendido, está tirado. Já vejo muito lá ao fundo, bem toda aberta. Vai ser muito difícil tirar aqui. Está fazendo muita força. Vamos tentar tirá-lo deste lado. Vem pela pontinha. Está mesmo quase a arrebentar. Parecia maior pelo chão. Assim, já voa. Esqueci uma iota. Que boazita! A CIDADE NO BRASIL